E um caso raro aconteceu em uma propriedade rural em Votoporanga. Uma vaca deu cria de três gêmeos. Eu fui até lá para conferir. Um, dois, três motivos para Nelson ficar feliz. A morena, há quatro meses, deu cria de três bezerrinhos. Nesse caso aí, nós tivemos a felicidade de ter esse fato que é praticamente muito difícil. E a gente, automaticamente, você tem que prender os bezerros, três horas da tarde, mais ou menos. Para que no próximo dia de manhã, todos eles se amamentem da mesma forma. Porque, normalmente, nesse caso aí, o animal dificilmente aceita os três. Ele costuma rejeitar um. E para que não haja esse problema de você deixar ele solto, certo? Porque o leite da vaca é só para eles mesmo. Não tem jeito de você aproveitar. Aí você tem que fazer a divisão de manhã para que eles se amamentem os três iguais. 95% dos casos, o nascimento geralmente é de um bezerro só. Mas a estatística está mudando com a chegada da tecnologia e aplicação de hormônios no animal. Aqui na propriedade do Seu Nelson, não houve essa indução. O processo foi natural. O resultado? Nascimento de trigêmeos. Uma raridade, é o que afirma o veterinário. O nascimento de trigêmeos é muito difícil acontecer. E aqui foram duas fêmeas e um macho. Não existe uma explicação específica para a alta fecundação desse animal. E sim, provavelmente, ela tem uma maior ovulação devido a uma maior produção de hormônios reprodutivos. Que acarretou nesse ocorrido, a gestação de três animais. Vantagem para o Seu Nelson, que agora tem mais três bezerros no plantel. E desvantagem na genética dos animais. Eles podem ter problemas futuros com reprodução. Como ocorreu o nascimento de duas fêmeas e um macho, ocorre a troca de sangue durante a gestação. Então, esse macho nasce com hormônio feminino e as fêmeas com hormônio masculino. Vindo as fêmeas serem estéreis e os machos não desenvolveram o aparelho reprodutor. De cada 100 casos, apenas uma vaca tem probabilidade de uma gestação desse tipo. O nascimento de trigêmeos.